Por quê? Por quem? Talvez seja para ter mais tempo livre. Mais tempo livre para você não precisar trabalhar 40, 50 horas por semana para construir os sonhos dos outros. Talvez seja ter tempo livre para você passar mais tempo com a sua família, ver seus filhos crescerem, acompanhar de perto. Talvez seja para você ganhar mais dinheiro e poder dar conforto para a sua família. Talvez para os seus filhos tenham o que você não teve. Talvez para você poder ajudar seus pais para que eles tenham uma velhice tranquila. Talvez para você poder comprar as coisas que são importantes para você, poder viajar com as pessoas que você ama. Enfim, você tem que, neste momento de início de mesa, relembrar tudo isso. Relembrar o porquê você começou, o porquê você quer estar no mercado financeiro. Ganhar dinheiro, existem N formas diferentes. Você pode ganhar dinheiro como médico, como advogado, como dentista, no concurso público. Você pode ganhar dinheiro como jogador de futebol. Você pode ganhar dinheiro como jogador de pôquer. Você pode ganhar dinheiro como engenheiro, muitas maneiras. E porquê você quer ganhar dinheiro como trader? O que tem de emoção por trás disso? Porquê você começou no mercado financeiro? Olá, aqui é a Tia Lu, do Market Minds. O vídeo que você está assistindo é um trechinho de uma aula ao vivo aqui do YouTube. Não sei se você sabe, mas toda terça-feira, 8 e 8 da noite, a gente tem aula ao vivo. É isso mesmo. E aula ao vivo é mais gostoso por quê? Porque ao vivo eu posso ouvir você, posso responder as suas perguntas, posso interagir. Então, se você ainda não assiste essas aulas, não participe, eu te convido, eu te convoco para estar comigo toda terça-feira, 8 e 8 da noite, aqui no YouTube. Então, gente, nesse início de mês a gente precisa relembrar esse nosso propósito e se comprometer a cumprir. Entender que todas essas ações que você colocou ao longo do mês, que você determinou que você vai fazer ao longo deste mês, essas ações não são simplesmente para você ganhar dinheiro. Essas ações são para propiciar que você realize o seu propósito, que você realmente dê um passo, um importante passo, rumo ao seu objetivo, rumo ao seu porquê de estar no mercado financeiro. E entenda que você só vai realizar esse propósito se você fizer essas ações, se você colocar isso em prática, se você estabelecer essas metas e alcançá-las mês após mês. Então, no início do mês, faça essa avaliação, relembre esse seu propósito, se comprometa com essas ações que vão te levar em direção a ele, que vão fazer com que você permaneça esse mês inteiro motivado, disciplinado, para que no final do mês você diga, caraca, eu estou na direção certa, eu já dei mais um importante passo. Um passinho, sim, mas eu estou na direção, eu estou evoluindo. Isso é muito importante nesse início do mês, para que você realmente trabalhe ao longo de todo o mês da maneira correta. E aí, pessoal, a próxima coisa que a gente tem que fazer, ter consciência de que tem que ser feito ao longo de todo o mês, é avaliação periódica. Você estabeleceu ações para colocar em prática ao longo do mês de março. Então, você vai estabelecer agora que semanalmente, eu prefiro também que seja diário, que você faça os dois exercícios, diário e semanal. Mas no mínimo dos mínimos, semanalmente, você vai tirar um tempo, pode ser no sábado, pode ser no domingo, pode ser na sexta-feira, ou na segunda, você vai tirar um tempo para você avaliar se você está ou não colocando em prática aquilo que você se propôs, se você está ou não fazendo as ações que você se propôs a fazer para o mês de março. Por isso que eu gosto de fazer tudo isso escrito. Escrever as ações para o mês e toda semana ir lá e realmente fazer essa avaliação. Estou ou não estou seguindo? Porque aí é a oportunidade que a gente tem ao longo do mês de parar e corrigir a rota. Para quê? Para garantir que realmente vai chegar no final do mês e você vai ter conseguido atingir o seu objetivo. Porque se você não faz essa autoanálise, se você não faz esse controle, talvez chegue lá no dia 20 e você se dê conta que, cara, eu não vou conseguir atingir meu objetivo desse mês. Mas faz 20 dias que eu não estou trabalhando para isso. E talvez se você, na primeira semana, no dia 7, você já tinha parado e avaliado, você, opa, não, espera aí. Se eu continuar por esse caminho, eu não vou conseguir atingir minhas metas desse mês. Então, deixa eu fazer diferente. Deixa eu dar um passo para trás. Deixa eu recorrigir. Deixa eu corrigir aqui. Mudar o que precisa ser mudado e continuar a evolução. Então, periodicamente, ao longo de todo o mês de março, você vai parar e vai avaliar se você está ou não está fazendo essas ações. Se você está ou não está no caminho para atingir a meta do mês. Tá bom? Eu gosto de fazer isso diariamente também. De todos os dias ir fazendo essa avaliação, se eu fiz ou se eu não fiz, aquilo que precisa ser feito. Para quem tem 2021 em ação, o nosso planner do trader, o 2021 em ação é uma ferramenta fantástica para isso. Ele, por si só, já te obriga a fazer essa avaliação diária, tanto da disciplina, quanto dos outros quesitos do seu dia.